Pois bem, para falar sobre o prêmio Luísa Matilda que foi concedido ao município de Matão especificamente ao que é o setor de saúde, estou aqui com o secretário da pasta, o Faro Faro, um prêmio importante que reconhece aí a diminuição até o zeramento, no caso de Matão dessa transmissão vertical do vírus da sífilis, prêmio bastante importante, queria que você falasse um pouco sobre ele Boa tarde, realmente o prêmio Luísa Matilda é muito importante para o município porque diz que as políticas públicas de eliminação da transmissão da sífilis congênita está surtindo efeito a sífilis congênita é adquirida, passa de mãe para filho durante o período de gestação Isso significa que as políticas públicas estão surtindo efeito, está sendo detectado precocemente e feito o tratamento adequado A prevenção foi importante, como em todos os casos, mas nesse aqui também é uma prova de que a prevenção é o melhor remédio ainda Sempre, a prevenção é o melhor remédio A partir do momento que a pessoa tem o sífilis, nada mais do que ela procurar o tratamento adequado e executá-lo do início ao fim, para que, no caso da sífilis congênita, a criança não nasça com sífilis que pode levar até problemas neurológicos Então isso é muito importante A sífilis é uma doença grave que parecia que estava erradicada, mas é uma doença grave e é transmitida sexualmente Isso, o sífilis é transmitido sexualmente, através do ato sexual e ocorre com certa frequência e é um tratamento difícil porque, além de tratar a pessoa, ela tem que tratar o parceiro também para que, de fato, seja eliminada a sífilis do paciente porque após um novo ato sexual, com o paciente contaminado, ela volta a se recontaminar Agora, se a mulher estiver com sífilis, a mulher grávida e não souber, ela pode passar para o filho, né? Sim, se a mulher atender, é por isso que é muito importante a realização do pré-natal na rede pública A gente fazer o nosso pré-natal na rede pública onde a gente realiza trimestralmente o teste de HIV, de sífilis, hepatites Então, a gente tem que ter esse acompanhamento do pré-natal na rede porque, se for detectado, vai ser feito o tratamento adequado tanto da gestante como do parceiro para que a criança não nasça com qualquer outra DST ou sífilis congênita Na rede pública, quais são os serviços que são disponibilizados hoje para os pacientes em geral e para a mulher, né? Para a gestante Na rede pública, a gente conta com todos os serviços a saúde da mulher, a saúde da criança, do idoso, a saúde do trabalhador mas um dos fatores muito importantes é o pré-natal que a gente oferece na rede pública que desde o momento que a pessoa vai descobrir que ela está grávida através dos testes rápidos de gravidez que a gente tem nas unidades e a partir desse momento ela tem que ser acompanhada na rede todos os meses E assim que detecta a gravidez, já se faz os testes rápidos e todos os exames necessários para que ela tenha uma gravidez Encaminhamos também para atendimento odontológico que também é um dos fatores que, se não tratado, pode dar complicação no feto Então, dentro da rede pública, a gente atende desde o momento que descobre a gravidez até quando a criança nasce depois se torna jovem, adulto, até o idoso Então, a rede pública é muito importante e a adesão a esse tipo de tratamento, de ser realizado pré-natal na rede pública é muito importante para que a gente, de fato, consiga fazer com que as políticas públicas sejam efetivas, sejam mais concretas e não tenhamos mais pessoas doentes e nem tenhamos crianças que nasçam com doenças contraídas que poderiam ser evitadas através de um tratamento precoce Vou falar um pouquinho agora do que é o prêmio Luísa Matida e como é que vocês receberam esse prêmio já que você está me dizendo que aqui não houve diminuição Na verdade, não houve casos dessa transmissão vertical do vírus da sífilis Luísa Matida, ela foi a coordenadora e implantadora do Centro de Referência de Doenças Sexualmente Transmissíveis o HIV e a sífilis congênita e sífilis e após a sua morte, ela recebeu como homenagem essa premiação nada mais são do que os indicadores que o Estado mantém através dos seus sistemas de notificação de doenças e agravos e o município de Matão não teve casos de sífilis congênita Zero casos aqui Zero casos de sífilis congênitas Então, o município foi premiado uma forma de dizer olha, você está indo bem, está fazendo a política pública acontecer Reconhecimento É um reconhecimento realmente do trabalho que é executado na rede pública e inclusive gostaria de estender esse prêmio a toda a nossa rede a todos os enfermeiros a toda a equipe de saúde que a gente tem no município que tem feito as suas ações o pessoal da vigilância epidemiológica, sanitária médicos todo mundo que cuida da saúde da população de Matão então, os parabéns Iniciando o ano, como é que estão os programas para o ano? O programa Viva Mais que foi bastante procurado durante todo o ano passado como é que ele vai surgir agora em 2023 e vai dar continuidade a essas políticas? Sim, o programa Viva Mais, Viva Melhor o Fala Gestante, o Café com Informação estão dentro da nossa programação anual na verdade, mensal para que a gente dê continuidade nesses trabalhos são espaços muito importantes para que a gente possa disseminar informações levar conhecimento à população na forma da prevenção que a gente sempre diz prevenir é melhor do que tomar remédio vamos dizer assim então, isso está inserido dentro da nossa programação sim e dentro de todas as outras programações que a gente tem no decorrer dos meses que nem agora janeiro, janeiro branco que é um mês que é voltado à saúde mental então, nós também teremos eventos relacionados à saúde mental e assim por diante cada mês tem um tema a ser trabalhado além de todas essas ações que a gente faz Viva Mais, Viva Melhor Café com Informação Fala Gestante e outros palestras cursos que a gente tem durante o decorrer do ano 2023 Muito trabalho pela frente Muito trabalho pela frente procurando sempre a melhoria e o atendimento à população Obrigado